Música São José do Rio Preto está entre as três melhores cidades do Brasil para se viver. De pequeno povoado, se transformou na cidade líder da região metropolitana do noroeste do estado de São Paulo, composta por 37 municípios e quase um milhão de pessoas. Gente que nasceu aqui e de todo lugar do mundo. É fácil chegar a Rio Preto. O município é servido por uma malha viária que inclui as melhores rodovias do Brasil. E um importante aeroporto. O Anel Viário, a maior obra de mobilidade urbana de Rio Preto, conectou a cidade, de norte a sul, de leste a oeste. São 35 quilômetros de vias rápidas que circundam o município, nos dois sentidos. O espírito pioneiro e desbravador de seus fundadores forjou a vocação para negócios. Os mais diversos. Somos polo joalheiro, imobiliário, de serviços. Nosso comércio é dinâmico e versátil. Temos mais de 82 mil empreendedores de pequeno, médio e grande porte atuando aqui. Conquistamos o posto de 35ª cidade mais rica do Brasil. E para escoar nossa produção, temos um dos principais centros de logística de transporte do país. Conexão ao mundo digital também está disponível no município. A cidade está conectada ao mundo digital através de um parque tecnológico que estimula a inovação, a sustentabilidade e o conhecimento em diversas áreas. Nossa medicina é de excelência. Rio Preto é referência em saúde, atraindo pacientes de todo o país. Rio Preto tem o menor índice de mortalidade infantil entre todos os municípios brasileiros. A rede pública oferece atendimento de qualidade em múltiplas especialidades. O Hospital Municipal é um moderno centro de cirurgias em 10 especialidades, com equipamentos de última geração e corpo clínico e administrativo qualificado. Rio Preto também é referência em meio ambiente, premiado por sua atuação na preservação das riquezas naturais. O SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, trata 100% de todo o esgoto produzido pela população, devolvendo a água ao meio ambiente com 95% de pureza. E mesmo tendo uma das melhores tarifas do Brasil, o nosso saneamento básico acumula prêmios e é considerado o melhor do país. Os animais recebem cuidado e tratamentos especiais, em espaços exclusivos para passeios e convívio. Rio Preto sabe entreter, respira cultura com seus teatros e festivais, o lazer é diferenciado, a gastronomia diversificada. A cidade é ponto de partida para o ramal São José, peregrinação turística que se integra ao caminho da fé. Rio Preto encanta com suas praças, com seu patrimônio histórico bem cuidado, por onde a gente passa a pistas de caminhadas e ciclovias, compondo a paisagem. Rio Preto é a cidade de todos. As crianças recebem educação de qualidade e acolhimento. As escolas são modernas e bem equipadas, a merenda é saborosa, nutritiva e saudável. Os jovens encontram aqui diversas opções para se realizar, com ensino, capacitação e arte. Para os adultos e para os de mais idade, estudo e oportunidades. E o Preto faz parte da rede global da Organização Mundial da Saúde para cidades que cuidam bem das pessoas idosas. Uma cidade inteligente, em permanente evolução, com foco na qualidade de vida para os que aqui vivem e quem nos visita. Rio Preto está pronta para o futuro e de braços abertos para receber você. Bem-vindos! Prefeitura de São José do Rio Preto Legenda Adriana Zanotto